Oi, gente linda! Tudo bem? Tudo certinho? Tomara que sim, né? Então vamos lá para a nossa aula de ciências, tá? Olha como é que a gente vai começar, pessoal, com aquela experiência para comprovar, né? Que o caule é que transporta água, sais minerais para as outras partes da planta. Olha quem fez essa experiência, o nosso amigão Marcos Paulo. Parabéns, Marcos Paulo! Que capricho! Olha como que ficou, gente! Todas as etapas, né? Ele separou todos os materiais, tá vendo? Aí ele colocou, partiu, né? O caule, assim, ao meio, cortou com estilete. Aí também colocou o corante nos copinhos com água. Olha como ficou, olha que bonito, gente! Aí colocou cada parte aqui do caule em uma cor, né? Três horas depois, já começa a... A pétala, que era branca, já começa a vir um pouquinho de cor para ela, tá vendo? Olha ele aqui colocando o corante, né? Fazendo a experiência. Que legal! Nossa, achei tão lindo, gente! E olha aqui, vinte e quatro horas depois, como que ficou. Tá vendo? Aqui azul, aqui um pouquinho já vermelho, né? Essa daqui deu para perceber bem. Nossa, olha! Metade cor de laranja, metade verde. Ficou muito lindo, gente! Tá vendo? Em rosa, branca, pega mais rápido. Adorei, Marcos Paulo. Adorei esse capricho, adorei tudo. Adorei essa apresentação. Muito linda, viu? Parabéns para você e para essa sua mamãe tão caprichosa. Joia, gente! Hoje a gente vai fazer a lição de casa quatro, tá? Lá na página cinquenta e cinco. O Léo adora observar as diferentes folhas que encontra nos jardins. Também nos pomares, ou em hortas, ou até em parques. Ele e sua família costumam passear em lugares onde há muitos vegetais. Tá. Todas as folhas possuem um pigmento verde chamado clorofila. Esse pigmento é importante para a produção do alimento das plantas? Explique. Então aqui a Pro vai dar algumas sugestões, mas vocês também podem voltar lá na matéria, ler novamente e também pode dar a sua resposta pessoal, tá bom? Então esse pigmento é importante? Sim! Pois na presença da luz solar, a clorofila, que é um pigmento verde, né? Ajuda as plantas a converter, a transformar gás carbônico e água em oxigênio e glicose, tá? Mas isso só ocorre na folha que tiver clorofila, na presença da luz e também com a água e sais minerais que foi absorvido pela raiz e aí subiu pelo caule, tá bom? E também absorvendo gás carbônico. Tem que ter tudo isso junto para ocorrer a fotossíntese, tá? Todos os vegetais possuem raízes? Sim! As raízes, qual que é a função delas? Elas fixam a planta lá no solo e retiram desse solo a água e sais minerais que o caule vai transportar para todas as partes da planta, tá bom? Tudo isso nós já vimos, é uma espécie de uma revisão, né? A lição de casa. Coloca a autocorreção e já pode corrigir, tá bom? Na página 56, muitos vegetais possuem raízes, caules, folhas, flores e frutos. Então, esses vegetais que possuem todas as partes, a gente chama de vegetal uma planta completa, tá? Desenhe um vegetal com todas essas partes. Você pode colar, pode desenhar, vocês podem colar, vocês podem tirar uma fotografia, tá? Mas essas partes, elas têm que estar explícitas, elas têm que estar bem à vista. Eu peguei e coloquei uma aqui, ó, um vegetal. Coloquei o nome dele, é uma macieira, é um pé de maçã, tá? E coloquei aqui uma figura que mostra todas as partes. Mostra a raiz, mostra o caule, mostra folhas, mostra flor, mostra o fruto, mostra até as sementes, tá bom? Então, aqui não tá pedindo sementes, mas eu coloquei uma que mostra até as sementes. Então, aqui também, vocês podem desenhar ou fazer uma colagem, tá bom? Não esqueçam de escrever o nome desse vegetal, tá bom? Olha a maçã aí, toda alegrinha. Não fica tão alegrinha assim não, maçã, que em breve você vai ser devorada. Então, vamos lá. Na lição de casa 5, observe as imagens e escreva a legenda em cada uma delas, explicando o ciclo da vida do vegetal. Então, aqui vai ficar uma coisa mais simples. Mas vocês podem também escrever um pouquinho mais, tá? A minha sugestão é essa. O que está acontecendo aqui na primeira cena? A planta nasce a partir de uma semente, tá? A sementinha foi plantada aqui e aí vai germinar e a plantinha vai começar a crescer. Aqui na cena 2. A planta começa a crescer e se desenvolver de maneira saudável, tá bom? Aí, na outra página, na cena 3, nascem as flores que darão origem aos frutos. Aqui tem um pontinho a mais. Pode pôr só o pontinho final, tá? Aqui, os frutos contêm as sementes que darão origem às novas plantas. A Pro fez de uma forma bem objetiva, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem explicar um pouquinho mais, tá bom? Então, hoje está bem tranquilinho, tá? Então, por hoje é isso. Façam com dedicação as lições, tá joia? E vão lendo, vão lendo as outras partes do caderno que a gente está quase terminando ciências. Eu acho que mais umas duas aulas a gente consegue terminar ciências, tá bom? Mas já vão lendo assim, vocês já vão saber o que a gente vai tratar na próxima aula, tá? Então é isso, gente. Um beijinho da Pro e até a próxima. Bye, bye, gente!